O Andrés está ensinando pra gente snowboard. Eu vou ensinar só as coisas mais básicas e corrigir alguns pequenos detalhes pra vocês progredirem da maneira mais eficiente, mais correta. Não adquirirem vícios errados que depois são mais difíceis de tirar. Você vai manter essa base aqui, você flexiona os joelhos. Eles estão sempre flexionados, tá? Não quer dizer mole, mas é sempre flexionado. Forte o suficiente pra segurar a pressão. Solta o suficiente pra se você... Imagina se você pular e não dobrar a sua perna, vai te machucar. Aí tá aqui a sua posição, tá aqui a sua postura. Agora, você vai fazer isso aqui, você vai fazer um agachamento. Agora, pressão no calcanhar, pressão no dedo, pressão no calcanhar. É muito bom! Uh, chove! Só isso aqui já tá o bicho. Isso é fácil, eu quero descer lá de cima. Agora eu vou chegar. Tchau! 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 Tchau, tchau! O que é isso?